Passou, passou, passou Didi, me diz uma coisa, você não tem namorada não, rapaz? Claro que tem É, porque toda vez que eu tô namorando, tu sentes e fico olhando pra minha cara Eu não fico até sem jeito de namorar, né? Tô olhando pra você, rapaz? Olhando, sim Eu perguntei meu tempo a olhar pra você Mas tá olhando pra cá? É claro, mas eu tenho namorada Tem namorada? Você não conhece? Eu não conheço, não É a minha namorada? É bonita? A Jurema, um bico de caçapa Um bico de caçapa? Um bico de caçapa? Por que um bico de caçapa? Ela é forte estandarte da escola de samba Ué, o que tem a ver? É de tanto botar aquele estandarte aqui, aquele pau de estandarte, um bico Um bico arredondou, abaulou assim pra fora, tá? Família grande, família grande dela Sim, a mãe dela é a Rita Zero Hora, gente fina Rita Zero Hora? É, a irmã dela é a Maria Maçaneta Maçaneta? Todo mundo já pegou e puxou, é assim Mas gente fina, gente tudo ok Mas vem cá, você ficou olhando pra mim, você não sai por aí pra namorar, não? Quando você namora, o que você faz com a sua namorada? Vareia, aí depende da namorada, aí vareia, né? Não vareia não, você tem que fazer o que eu faço É? Olha aqui, pega assim, delicadamente, na mãozinha dela Você eu faço isso? Beijinho na mão Hum, não Não faz não? Tem que fazer É, passar a mão assim nos cabelos, olha, cabelos lindos dela, né? Você tem que fazer essas coisas Abraçar, fazer carinho Não faz nada disso? Não Então o que é que tu faz com a sua namorada? Isso